Fala amigos do canal Vida de Aquarista, beleza? Pessoal, hoje eu vou fazer uma manutenção aqui no meu aquário e aproveitei para fazer esse vídeo para explicar aí para vocês como eu faço essa TPA do aquário aqui do Low-Tech, tá ok? Eu utilizo, pessoal, esse balde aqui de 60 litros nele eu utilizo o seguinte produto esse produto aqui da Tetra, o Aquasaf muito bom, nunca me deixou na mão, tá? Um produto desse dá para fazer TPA deixa eu ver, deve dar uns 3 meses aí, mais ou menos se você fazer de semana em semana eu não faço toda semana porque eu não vejo necessidade de fazer de 7 em 7 dias estar fazendo troca parcial do aquário e então eu faço de 15 em 15 e o produto aqui dura pra caramba então compensa você comprar ele não é tão caro também é um produto que eu gostei bastante e é o seguinte eu faço aqui a troca de mais ou menos 80 litros do volume total o volume total de água desse aquário deve estar em torno de 370 em média aí o volume bruto é 390 porém eu tenho 2 canisters cada um cabe aí mais ou menos uns 10 litros de água, sei lá perdão, 10 litros não esse aqui, o que eu fiz ele cabe 10 litros o outro não cabe 10 litros não então digamos que 370 litros o total de água aí desse aquário descontando aí 25 litros mais ou menos que é do substrato das pedras e os troncos eu vou colocar aí 370 pra ficar um número mais exato aí eu troco 80 litros de água pra mim já é o suficiente nunca tive problema com a amônia fazendo isso e essa troca parcial ela serve tanto pra dar uma renovada na água como pra tirar o excesso de nutrientes que tem na água e também pra você limpar aí o fundo do aquário fazer uma sinfonagem legal tirar o resto de sujeira que tem ali no canto que o filtro não consegue puxar aí você faz o serviço limpando tudo certinho e dá super certo nesse balde aqui pessoal eu utilizo uma bomba de 600 litros hora me ajuda muito porque pra ficar enchendo num copinho é embaçado já precisou 60 litros pra ir colocando ali na garrafa de 1 em 1 litro vamos supor é complicado aí eu coloco uma bomba aí jorrando de 600 litros hora rapidinho ela faz o serviço e outra coisa o motivo de eu estar fazendo essa TPA aqui eu fiz ela tem 5 dias é porque eu esqueci a porta da minha casa aberta aqui e uma criançada veio brincar aqui dentro e jogaram panetone dentro do meu aquário aí eu tava trabalhando demorei um tempinho pra chegar em casa e ia acabar que a amônia meio que subiu um pouco porque ficou excesso de comida na água aí eu tive que fazer essa troca parcial de emergência até mesmo pra tirar o resto de comida que tinha no o resto do panetone que tinha no aquário mas só mesmo pra deixar essa dica tá pessoal eu como eu falei faço a TPA de 15 em 15 dias mas se você quiser você pode fazer de 10 em 10 dias ou 3 vezes ao mês é um número legal você não precisa fazer mais do que 40% do aquário do volume de água do aquário eu faço 30 acho que nem 30 dá se for fazer a soma certinha acho que não dá nem 30 de 370 eu faço aí 80 litros de água só ali é tá marcando um pouco porque a tampa ela encobre um pouco o vidro mas o volume de água é bastante outra coisa eu tenho 2 temonstatos você vê que a parte dele está um pouco pra fora ali do aquário mas a parte que esquenta está dentro do aquário então se você for fazer uma TPA pelo amor de Deus não deixa aquela parte inferior ali fora do aquário não senão ele trinca eu já pedi uns 2 temonstatos assim por vacilo fui fazer a troca parcial de 50% esqueci de desligar o temonstato aí ele fica esquentando até trinca ele estoura o vidro dentro da água então se for fazer alguma coisa aí com o temonstrato e ver que não vai ficar água naquela parte que esquenta mesmo então desliga ele que é o melhor a ser feito ok então é isso pessoal essa é uma dica mesmo espero que vocês tenham curtido aí o balde aí beleza então é isso pessoal valeu até a próxima e quem não foi inscrito aí no canal se inscreve aí que vai ajudar bastante valeu tchau tchau pessoal tchau 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 tchau